Pinkfong Pinkfong Escolinha do Dino Nós somos Dino Exploradores Olá, pessoal! Uau! Pete, adorei o seu chapéu! Valeu! Ele não é bem legal? Igual a crista maneira do meu pai! Ah, tem razão! Li em algum lugar que peteranodontes ganham cristas longas na cabeça quando crescem! Elas ficam assim! Turma! Hoje nós vamos explorar lá fora! Uau! Explorar lá fora! Eu tenho algo perfeito pra exploradores! Bri? Vela? Rex? Rex! Uau! Obrigada! Uau! Que chapéus legais! Agora vamos começar! Viva! Viva! Exploradores, exploradores! Dinossauros quadruplis! Exploradores, exploradores! Procurando diversão! Vamos ver o que tem na floresta! Anda, 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 anda! Pisa, 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 pisa! Balança, balança, balança! Dinossauros quadruplis! Exploradores, exploradores! Lá, 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 lá! Exploradores, exploradores! Dinossauros, bifede! Exploradores, exploradores! Procurando diversão! Olha, esse é o lago de pegadas, Dino! Hã? Isso é uma pegada? Deixa eu ver! Não! Isso é mesmo uma pegada! Corre, 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 corre! Pula, 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 pula! Sacode, sacode, sacode! Dinossauros, bifedes! Lá, 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 lá! Exploradores! Exploradores, exploradores! Dinossauros, brincalhões! Exploradores, exploradores! Procurando diversão! E para o grande final, esse é o Jardim de Flores Coloridas! Mexe, 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 mexe! Cheira, 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 cheira! Rola, 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 rola! Dinossauros com pés grandes! Exploradores! Lá, 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 lá! Exploradores, exploradores! Lá, 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 lá! Exploradores, exploradores! Lá, 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 lá! Que aventura divertida!